Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as notícias Netflix da semana, parte 2. E antes que eu conto para vocês quais são as notícias Netflix da semana, parte 2, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Com esse pequeno gesto, você vai ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. E Nasce Uma Rainha com Glória Groove e Alexa Twister ganhou um clipe oficial pela Netflix Brasil. No reality show Nasce Uma Rainha, Glória Groove e Alexa Twister são as madrinhas de seis aspirantes à Drag Queen. A dupla vai ajudar os participantes a ganhar confiança, brilho e conquistar os palcos. Nasce Uma Rainha e estreia em 11 de novembro só na Netflix. E a Netflix divulgou o teaser de Kingdom Ashing of North. A série de zumbis sul-coreana ganhou um vídeo para o seu episódio especial chamado Kingdom Ashing of North. O episódio chegará na Netflix somente em 2021. A série Kingdom possui duas temporadas no catálogo da Netflix. E o anime Beastars ganhou o trailer da segunda temporada pela Netflix. No próximo ano, Beastars retorna com uma nova temporada cheia de mistério, suspense e bestas nunca antes vistas. Você está pronto? Beastars, segunda temporada, chega somente em 2021 na Netflix. E a Netflix anuncia a segunda temporada da série nacional Sintonia. O anúncio foi feito durante o festival TudoU da Netflix e no perfil da Netflix Brasil no Twitter. Sintonia volta em 2021 e essa minha família perfeita já tinha feito até um hit para o anúncio. Ai Netflix, mas em qual mês, dia e hora a série chega? Quem me perguntar isso vai direto para as ideias. A primeira temporada completa de Sintonia já está disponível na Netflix. E terapos alienígenas, essas foram as notícias Netflix da semana parte 2. Se vocês não viram, vão lá e confiram a parte 1 que já está disponível aqui no canal. Aproveitem, comentem quais notícias vocês mais gostaram. E também se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueçam de seguir também a nossa página no Instagram, que é arroba guiadefinitivodetudo. Corre lá e faz a sua inscrição também na nossa página no Instagram.